Fala pessoal, beleza? Nessa aula então a gente vai dar continuidade a nossa tela de produto. A gente vai começar agora a fazer a parte de inserção dela, inserção dos dados. Bora para a aula! Antes de começar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative as notificações. Na aula passada então, a gente estava fazendo a tela aqui, até uma coisa que eu esqueci de testar. Se eu apertar o botão salvar, as validações já estão funcionando, ok? Eu vou começar então pela tela de inserção. Eu vou começar primeiramente pela categoria. Por que pela categoria? Porque ela é o diferente, ok? Ela é o diferente nosso. Então eu quero fazer ele primeiro para carregar já os dados da categoria que eu tenho no banco, ok? Então eu vou precisar criar uma classe aqui que eu vou chamar de produto BIM, ok? Produto BIM, tá? Assim como eu fiz no categoria BIM então, ele vai ter que implementar o serializable. Vou até copiar, tá pessoal? Vou precisar dessas quatro anotações aqui, tá? Eu não vou ficar explicando normalmente cada uma das anotações. Caso tiver dúvidas, só ir na aula do categoria BIM, ok? Então, fiz aqui o meu BIM, né? Que vai ser a minha classe que vai representar, né? A minha tela, né? Então a classe que vai ficar por trás da tela do produto, ok? Tá. Eu vou ter que criar uma caixa de seleção. Uma caixa de seleção, pessoal, ela é um conjunto de valores. Se ela é um conjunto de valores, quer dizer que ela é uma lista. Então eu vou criar aqui uma lista, uma lista de categoria. Por que uma lista de categorias? Porque eu vou exibir várias categorias, ok? Tá. Então eu vou exibir aqui, ó, uma lista de categoria. Deixa eu aumentar aqui, fica melhor. Tá. E vou precisar também do categoria DAO, porque eu vou precisar consultar as coisas, né? Vou precisar do categoria DAO, porque eu vou precisar consultar as coisas dele, certo? Então eu preciso do categoria DAO para ir no banco, buscar as categorias que serão armazenadas nessa listagem aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aquele método nosso de post-construct. Aquele método que roda antes da tela ser carregada. Eu vou seguir a mesma convenção que eu chamei no categoria BIM. Eu chamei de iniciar. Então, public void iniciar, ok? E vou marcar ele com post-construct para dizer que ele vai rodar antes da tela ser carregada. Ok. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar o categoria DAO, porque ele não foi instanciado, senão ele vai dar erro de no pointer exception. A gente já teve esse problema lá na aula do categoria. E agora eu vou carregar as categorias que eu tenho no banco. Então eu vou pegar aqui, ó, categoria DAO.listar, ok? Então com isso eu já resolvi a parte Java, ok? Eu estou carregando as categorias. Agora eu preciso vincular esse objeto com a minha tela. Eu já tenho os GetSet deles, porque eu estou usando o Lombok. Então basta você vir aqui na tela do produto. Você vai vir no Select One Menu. Agora aqui no meio, o que você vai colocar? Aqui no meio, você vai colocar o seguinte, ó. Você vai usar, a gente vai ter que adicionar uma nova biblioteca, ok? O que você vai fazer? Aqui em cima, ó, vamos ver se dá o autocomplete. É a biblioteca que chama F2 ponto, ok? Não, ele não conseguiu carregar igual as outras, não. Acho que ele não tem, vamos ver, a P. Ele não conseguiu carregar. A gente vai ter que fazer manualmente a importação mesmo. Deixa eu ver. Ah, deu certo, senão. Ele vai fazer a importação automática, ó. Perceba o que eu não tenho aqui, ó. XML NS 2.P. Eu vou colocar F2 ponto. E vou procurar um cara chamado Select Items. Quando eu der Enter, ó, ele vai fazer a importação pra mim. Mas ele importou errado, tá? Então vamos fazer na mão mesmo. Ele importou o antigo. Ele importou o antigo, vamos desfazer então. Vamos desfazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó. Então depois do P, eu vou dar um Enter. XML NS 2.F. Igual. Ele importou uma biblioteca chamada Core. Mas ele importou a antiga. Ele importou essa daqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu achar aqui agora. Onde está? Ele importou essa daqui pra mim, ó. Essa aqui é a antiga. Eu quero importar a nova. A nova Core é essa outra aqui, ó. Certo? Essa aqui, ó. XML NS JCP Org JSF Core. Essa aqui que eu vou importar. Essa daqui é irmão dessa, tá? É uma biblioteca de componentes complementares, ok? Tá? Então a H e a F geralmente andam juntas. Então eu vou pegar aqui agora então e colocar F2. F2.F2.Select Items no plural e colocar aqui Value. No Value aqui, eu vou colocar, você pode até dar Ctrl Espaço, ó. Você já chama o produto Bin, ó. Produto Bin.Categorias. Tá? Vamos rodar só pra vocês verem o que vai acontecer. Botão direito. Run S. Run Server. Vamos rodar. O meu vai dar um restart aqui, porque tá precisando mexer na parte Java. Eu esqueci de parar o Tomcat. Por isso que ele pediu pra reinicializar. Certo? Ele vai carregar aqui. Ó, ele criou, mas olha como ele exibiu o estranho. Ele exibiu o estranho porque ele tá usando o ToString, ó. Ele tá mostrando como se fosse um objeto. Tá? Como que eu posso resolver isso? Pra resolver isso, eu vou ter que criar um cursor, tá? Assim como a gente tem em tabela. Então eu tenho aqui, ó, Var. Ok? Eu tenho um Var aqui. Eu vou criar um cursor então. Eu vou chamar de Categoria Cursor. Ok? Eu vou ter que criar um cursor. Lembra que o cursor é um objeto que percorre a lista um por um. Ok? Então ele tem ali várias categorias e ele vai percorrer a listagem. Tá. Com o meu cursor, depois de criado o cursor, eu tenho que criar uma propriedade. Chamada Item Value e Item Label. Na verdade, por enquanto, só o Item Label. O Item Label. Depois a gente coloca o Item Value, ok? O Item Valid, a gente vai usar ele em outra aula, ok? Tá. O que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer é o seguinte. O Item Label, ele serve pra exibir o que você quer exibir do objeto. Pra isso, você usa o cursor. Então, eu venho aqui, ó. Eu escolho aqui, ó. Categoria Cursor. Ponto. Aí, ó. Eu tenho código e tenho nome, ó. Eu quero exibir o nome. Então, agora, ó. Eu sei que ele vai... Eu dei um Ctrl Shift F pra formatar. Ele vai exibir agora... Aí, ó. Agora ele exibiu o nome certinho, ó. Ah, professor, mas como que eu faço pra deixar vazio, ó? Porque o problema agora, ele sempre vem preenchido. Se quiser deixar vazio, basta você criar aqui, ó. Aqui, eu vou criar um F Select Item no singular, tá? E aí, eu coloco nele o Item Label, tá? O Item Label, opa. Item Label nele, eu coloco aqui, ó. Selecione uma categoria. Então, essa mensagem vai aparecer antes da listagem, ok? Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui. E agora, ó. Selecione uma categoria, ó. Ficou bem mais interessante, ó. Com isso, então, a gente conseguiu fazer a listagem da caixa de seleção. O próximo passo é fazer o salvar funcionar. Mas isso daí é assunto pra próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.